Olá, tudo bem com você? Vamos hoje começar o nosso estudo sobre período composto. Vamos entender que o período composto sempre vai trazer mais de uma oração. Até a aula passada, nós estudamos as relações entre os termos que compõem o período simples. As palavras se relacionam e nós vimos qual é a função que cada uma dessas palavras exerce dentro da oração. Tanto é que nós chamamos de termos da oração. O que nós vamos ver a partir de agora é a relação entre as orações, o que é muito comum, porque nos textos as orações vão aparecer ligadas, combinadas, concatenadas. Muito bem, mas há dois tipos de relação. Eu posso ter a relação por coordenação e eu posso ter a relação por subordinação. Qual é a diferença entre essas relações entre as orações? A diferença é que na oração que está ligada por coordenação, há uma independência entre as orações. E nas orações em que há a relação de subordinação, há uma relação de dependência entre as orações. subordinadas. Guarde aí essa definição, observe na tela. Oração subordinada será aquela sempre dependente, ela sempre vai exercer uma função sintática. Em relação a quê? Em relação a um termo, um verbo ou um nome presente na chamada oração principal. Nós vamos sempre ter uma oração principal quando se fala em período composto por subordinação. No caso das orações coordenadas, nós vamos ter orações independentes, que podem ser separadas sem nenhum problema. Então basta que você coloque um ponto separando as orações e você irá perceber que não há uma relação de dependência porque não há uma função sintática sendo exercida entre uma e outra oração. Muito bem, exatamente por serem as coordenadas mais simples, vamos começar pelo estudo desse grupo. Tudo bem? Há dois tipos de coordenadas. Vamos lá? Coordenadas são orações independentes. Essas coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. O prefixo A significa ausência de. E sindeto é uma palavra grega, não é que vem do grego, de origem grega, que significa conjunção. Se não houver entre as orações coordenadas um sindeto ou uma conjunção, eu chamo essa oração coordenada de assindética. Só. Ela é uma assindética. Se houver entre as orações coordenadas um sindeto ou uma conjunção, entendam como sinônimos, nós chamaremos as orações de coordenadas sindéticas. E pelo tipo de sindeto que estiver presente, haverá uma classificação. Temos cinco tipos de orações coordenadas sindéticas. Vamos ver agora o exemplo dessas coordenadas sindéticas para que você guarde muito bem os cinco tipos. Muito simples. Vocês vão perceber que não há como complicá-las e misturá-las com as orações subordinadas. Vamos lá? Então, vejam. Há sindéticas sem sindeto. E aquelas sindéticas são as que apresentam a conjunção. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, ele entrou, vírgula, sentou-se, não haveria qualquer elemento de ligação e as orações seriam coordenadas assindéticas. Ao invés da vírgula, eu poderia colocar um ponto separando as orações. Já nas sindéticas vai haver a conjunção. Olha aí o primeiro tipo de coordenada sindética. As coordenadas aditivas. Esse exemplo foi retirado da obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, vejam lá. Fabiano ainda lhe deu umas pancadas e esperou que ele se levantasse. O que interessa para a gente? Vejam lá. Eu tenho o verbo dar. Fabiano ainda lhe deu. Isso já caracteriza uma oração. E o que mais que ele fez? E esperou. Então, eu tenho a adição em relação à primeira oração de uma sequência de ação verbal. Ele deu e ele esperou. Se vocês observarem aí, há uma outra oração composta pelo verbo levantar. Esperou que ele se levantasse. Aí nós já começamos com uma oração subordinada, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Agora eu quero que vocês observem essas coordenadas. É aditiva por quê? Simplesmente porque há a presença do E ligando as duas orações. E se eu quisesse, eu poderia separá-las sem qualquer prejuízo sintático ou semântico. Tudo bem? Então, o E, assim como o MAS, também são conjunções sempre aditivas. Um outro exemplo. As adversativas. Então, lembrei. Adversário é aquele que está do lado oposto. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. Se eu quisesse separar essas orações, haveria prejuízo? Não. Eu poderia dizer. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado. Ponto. Dificultava a marcha. Mas eu quis ligar as informações. E não é qualquer problema em ligá-las. Nós fazemos isso a todo tempo. Mas essa ligação foi feita com a presença de uma conjunção adversativa, neste caso, a conjunção MAS. Temos várias, né? Temos regulações secundárias.